Um outro assunto que eu quero aproveitar para tratar com vocês aí é sobre o envio de uma nova enquete de feedback que a Capcom mandou ontem à noite para todos os ambassadors, todo mundo que é cadastrado no Resident Evil Ambassador, que é tipo um programa de marketing deles, que muitas empresas estão adotando essa coisa das pessoas se tornarem embaixadores de uma marca, embaixadoras de um produto, né? Então, nesse caso, eles querem a sua opinião, você como um fã de Resident Evil, você como um embaixador de Resident Evil, eles querem o seu feedback sobre o mais novo lançamento deles, né? Que é o Resident Evil 3 Remake barra Reimaginação, né? E por que eu falo Remake barra Reimaginação? Porque, cara, eu preciso confessar para vocês que eu dei uma pistolada, sabe? A Capcom, ela não está se decidindo. Eles botam na enquete que Resident Evil 3 é um remake completo do jogo de 1999. É tipo assim, ah, você comprou... como você ficou sabendo do Resident Evil 3? Ah, eu soube que ia ser um remake completo, um full remake, né? Eles chamam um full remake do Resident Evil 3 e tralala, né? Aí tem até uma outra pergunta, eu até coloquei no meu Twitter, inclusive, eu respondi essa enquete ontem à noite mesmo, na hora que eu recebi, né? Esse e-mail deles aí, pedindo o feedback. Então, até selecionei duas perguntas aqui, ó. O que você sabe, o que você soube do Resident Evil 3, entre parênteses, 2020, antes de fazer sua compra? Por favor, selecione tudo que se aplica. E aí uma era que contém um remake completo de Resident Evil 3 Nemesis, né? Que é o jogo original, ele se chama Resident Evil 3 Nemesis, né? Aí tinha outras opções que contém dois títulos, Resident Evil 3 2020 e Resident Evil Resistance, né? E a outra imagem, razões pela qual você comprou o jogo. Porque é um título da série Resident Evil, porque eu nunca joguei o 3 Nemesis original e queria experimentar. Porque eu joguei o Resident Evil 3 original e queria jogar um remake completo dele, né? A full remake of it. Eu tô gravando em live esse vídeo e eu até vou mandar aqui esse meu tweet, né? E assim, cara, eu não quero ser uma pessoa que pareça que eu tô propagando algum tipo de hate aqui. Mas eu achei um pouco de cara de pau da Capcom bater na tecla durante a campanha de marketing do Resident Evil 3. Que se tratava de uma reimaginação, inclusive, quando eu produzi conteúdo pro Resident Evil 3, foi dito assim, olha, procura sempre lembrar que é uma reimaginação, tá? Então assim, vai ter coisa diferente, né? Por isso que não é um remake, porque vai ter coisa diferente, a gente vai fazer mudanças na história, né? Mudança na forma como a coisa é conduzida, né? Então vai ter essas mudanças, então a gente não tá chamando de remake, mas sim de reimaginação, né? Pra agora chamar de full remake na hora da enquete. E não é a primeira vez que eles chamam de remake, sabe? Na caixinha tá escrito que é um remake na caixinha do jogo. Numa outra enquete anterior que eles fizeram pra saber, tipo, pesquisa de satisfação, chamando de remake. Pô, sabe? E aí muita gente tava especulando, ô, será que eles estão lançando essa enquete? Que é porque eles vão se redimir e consertar, né? Colocar o que eles não colocaram no remake do 3 agora. E aí sim vai ser um remake completo, né? Um full remake? Sinceramente, não. Sinceramente, não, cara. O próprio Peter Fabiano, que é o produtor por parte da Capcom, porque na verdade o Resident Evil 3 de 2020, né? O remake, né? Ele não foi produzido internamente pela Capcom. Ele foi um jogo meio que terceirizado. Quem fez foi a M2, que é uma terceirizada, uma subsidiária da Capcom, que fez o Resident Evil 3, enquanto que a Neobards cuidou da parte do Resistance, né? Da parte de multiplayer do Resistance, né? Então, assim, basicamente, a M2 tecnicamente já estaria com outro projeto, que é o remake do 4 agora. Então, assim, eu acho que se eles querem algum feedback, vai ser pra não fazer cagada num próximo remake, né? Foi, inclusive, o primeiro projeto da M2. O próprio Peter Fabiano já falou que o Resident Evil 3 é um jogo completo. Ele é o produtor do Village. Eles não vão parar o Village pra fazer DLC do 3, sabe? Então, já aconteceu isso uma vez, que foi o Nora Hero, né? Que o Nora Hero, que é a DLC gratuita do Resident Evil 7, né? Ela foi terceirizada, daí a Capcom não curtiu. Era pra ela ter, tipo, saído em março. E ela só foi sair em dezembro porque a Capcom teve que botar a mão. Mas, assim, não tem uma DLC em desenvolvimento mais. O Peter Fabiano deixou claro que o Resident Evil 3 é um produto finalizado. É tipo, esse barco já zarpou, gente. Não vai ter DLC do Resident Evil 3. E o que me mata é eles pegarem e chamarem de full remake. E não é nem o full que me incomoda. É o remake. Pô, é remake e é reimaginação. E não vem me dizer que é a mesma coisa, porque não é. O 3, ele é muito diferente do 3 original. Tipo, eles pararam de trabalhar no 3, gente. Não vai ter uma DLC. É isso que o produtor dá a entender o tempo todo. Ah, mas aí eles podem tacar na mão da M2. A M2 já tá em outro projeto. E que, inclusive, se for o remake do Resident Evil 4, olha os assets do Village aí. Projetos paralelos sendo trabalhados com coisas parecidas. É isso, cara. É isso. O Resident Evil 3, ele já acabou. Ele já foi lançado. Ele é um produto completo. Assim como o Not A Hero era um produto terceirizado. Era uma DLC do Resident Evil 7. O Resident Evil 3, ele era uma venda casada do Resident Evil 2. Ponto. E acabou. Não vai ter atualização. Pelo andar da carruagem, não vai ter nada. Eles já estão em outra. Eles já estão em outra vibe. Que é o Village e esse suposto remake de Resident Evil 4 que vai ser feito pela M2. E de acordo com os próprios insiders, a própria M2 também tá precisando desse feedback. Por isso que a Capcom estaria fazendo essas pesquisas de satisfação. Porque como eles estão entregando remake pra uma subsidiária, eles precisam ter feedback do consumidor. Pra chegar pra essa subsidiária e falar assim, tá aqui, ó. É isso aqui. É isso aqui que a galera não gostou. Então isso aqui, ó. Vocês não fazem de novo. A M2, o primeiro projeto deles como equipe, porque a M2 é uma mistura de pessoas que eram da Platinum, que eram ex-Capcom e ex-Platinum. Ou ex-Capcom e ex-Platinum ao mesmo tempo. E o Resident Evil 3 foi o primeiro projeto deles como equipe. Então assim, eu até entendo os problemas. Eu até entendo. O que eu não entendo é uma hora chamar de reimaginação, porque não, a gente vai fazer várias alterações, gente. Não é um remake, não. É uma reimaginação. Né? E depois ficar chamando de full remake. Não, né, amores? Não. Tem nada a ver esse troço aí, não. De qualquer forma, gente, eu já respondi a enquete. Inclusive, é... Venho batendo nessa tecla já faz tempo. Parem de colocar a história de Resident Evil, o lore de Resident Evil, né? Como se fosse nada. Porque a partir do momento que você reduz o lore, você tá reduzindo o gameplay também. Você subestimar o lore, você deixar o lore de lado, faz com que eles cortem uma clock tower da vida. Porque a clock tower era a parte do lore de Resident Evil. Então, assim, assim como o gameplay é importante, o lore também é importante. Então, quando vocês forem responder essa maldita dessa enquete, pelo amor de Deus, quando falar a parte de história, vocês falem que vocês estão preocupados com a história. Porque é a mesma galera agora que tá pistolando, que tem lobisomem no Resident Evil Village que se perdeu. Ô, porra! Ou você se importa com a história, ou você não se importa, caceta! Desculpa, gente, desculpa a pistolada. Mas vivem falando que eu sou incoerente, porque, ah, eu não queria remake do Resident Evil 2, ainda acho que não precisava, e aí depois eu fiquei hypada pro remake, e depois eu critiquei. Porque eu vi problemas! Mas eu que sou incoerente. Eu mudo de opinião. Agora, a galera não muda de opinião e ainda fica sendo incoerente de verdade. A história não importa. Mas, porra, colocar lobisomem, cadê a essência do meu Resident Evil? Entende? Parem de colocar a história de Resident Evil como se não fosse porra nenhuma. Gameplay e lore importam da mesma igualzinho, gente. Igualzinho! Igualzinho! Nenhum importa mais do que o outro. Se o gameplay for uma bosta, não adianta ter uma história boa. Se a história for uma bosta, não adianta ter um gameplay bom. Quando é que vocês vão entender isso? Tá? Então fica aí o meu recado. Eu vou depois deixar na descrição o link pra vocês responderem essa enquete. E aí vocês, pelo amor de Deus, respondam com carinho. E com um pouco de sangue no zóio também. Pra que a gente possa voltar a ter um Resident Evil com história e gameplay bom. Eu não quero uma das duas coisas. Os produtores não são pagos pra ter uma coisa ou outra. É contratar um bom roteirista e ter boas mecânicas de jogo. É tão difícil. Por que tem que ter uma coisa só? Ah, mas o que importa de história? O importante é o gameplay ser bom. Se o gameplay for bom, não adianta nada a história ser uma bosta. Resident Evil 3, remake, full remake, reimaginação, é a prova viva disso. E torcer pra que esse suposto remake do Resident Evil 4 não cometa esses erros. Então é pra isso que vocês estão respondendo essa enquete agora. É pro futuro. Resident Evil 3, não adianta chorar o leite derramado. Já foi. Então agora, pensa com carinho, com cuidado, porque a sua resposta pode muito influenciar nos próximos remakes de Resident Evil. E se você não quer mais um remake capado, muito cuidado na hora que você responde essa enquete. Desculpem a pistolada, mas é que esse tipo de coisa me deixa fula da vida. Tá? E ó, depois que vocês colocarem, responderem a enquete, me contem nos comentários quais foram as respostas de vocês e a gente criar aí um debate bem legal sobre tudo isso, tá? Sobre esses feedbacks que a Capcom tá pedindo, sobre a qualidade desses jogos e tudo mais. Tá bom? Então, quero muito saber o que vocês vão colocar nessa enquete. Porque é responsabilidade sua também como fã de Resident Evil. Tá bom? Você é o ambassador. Você tem responsabilidade sim. Essa pica é sua também. Viu? Ó. Tô de olho.